Você está ouvindo o podcast do Bom Trocado, o Rodrigo Morales. Então estamos mais uma vez aqui no nosso podcast do canal Bom Trocado e o nosso tema de hoje com o nosso amigo aí Pedro Paulo, com o nosso amigo Paulo Maia. Boa noite. Vamos bater um papo bacana sobre essa história aqui que eu fiquei curioso sobre ela. Se eu não me engano foi na última live que eu falei sobre o efeito cobra, não foi? Foi. Na última live sempre já sai um tema para a próxima. Já sai a volta para a outra. Então fui pegar aqui para poder exemplificar para vocês. O efeito cobra, ele ocorre quando uma tentativa de solução para um problema na realidade o agrava. Então essa história ela teve origem, esse termo no caso, ele se originou numa história ambientada lá na Índia Britânica, onde o governo estava preocupado com o número de cobras venenosas e dali eles tiveram a grande ideia de quê? De dar uma certa quantia para todas as pessoas que aparecessem lá com uma cobra morta, eles pegavam e pagavam por aquela cobra. Mas na verdade isso gerou um efeito contrário, porque os empresários de lá da época começaram a fazer o quê? Começaram a criar as cobras, botar as cobras para poder, para cruzar, para daí ter mais cobra para eles poderem vender e aquilo virou um negócio. Então é muito louco. E depois isso se repetiu também no... Esse mesmo incidente aconteceu também no Vietnã, só que foram com ratos, não foi com as cobras. O país lá, no caso, estava querendo resolver um problema com os ratos e no caso começou a dar um dinheiro para quem aparecesse, não precisava nem estar com o rato morto, com o corpo do rato inteiro. Se tivesse só com a cauda do rato já, já era o suficiente. Levava lá, vamos supor, 30 caudas lá do rato, ganhava, sei lá, 30 reais. Aí isso gerou um grande problema, porque as pessoas não estavam nem matando o rato. As pessoas só cortavam o rabo do rato, deixavam ele solto no esgoto para ele procriar mais ainda. Aí nascia mais rato, eles tinham mais rabo para poder vender. Então quando o governo começou a ver que aquilo não estava surtindo o efeito que eles imaginaram, eles suspenderam e nos dois casos acabou agravando a situação, porque tinha mais cobras, porque quando eles pararam de comprar as cobras dos comerciantes, o que eles fizeram? Soltaram as cobras então. Então o que a gente estava conversando no WhatsApp essa semana, no nosso grupo, eu acho que tem uma analogia bacana com o que a gente estava falando sobre a proteção que é muitas vezes dada dentro de casa para as crianças, para os filhos, que no caso tem um intuito de proteger e na verdade você está tornando o teu filho muito mais frágil. Então eu achei bacana trazer essa analogia do efeito cobra, porque é isso, você acha que você está ajudando, mas na verdade aquilo está trazendo um problema muito grande para o teu filho, porque você tudo você passa os panos quentes, tudo você releva, tudo você acha que é normal, tudo você encoberta e na verdade quando o teu filho sair de dentro da tua casa, aquele reizinho, aquela princesa lá, o mundo não vai tratar da mesma forma, o mundo vai ser muito mais duro e a gente vai ter um adulto aí frágil, um adulto que qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai se sentir menor do que todo mundo, injustiçado, que eu acho que é o pior de tudo, se ver como vítima daquela situação e a pessoa quando se vê como vítima, eu acho interessante isso da postura de vítima, porque quando eu penso numa vítima, eu penso o que? Eu penso numa pessoa amarrada, eu penso numa pessoa no chão, eu penso numa pessoa indefesa, então quando a pessoa se coloca na situação de vítima, nada mais do que isso, a pessoa se torna incapaz de reagir, ela é vítima, ela não tem por que reagir, e o que vocês acham aí do efeito cobra aí? A analogia é cabível, não é cabível? Cara, eu, por incrível que pareça, tem um tempo, pouco tempo atrás, eu tava conversando com a minha esposa sobre a maneira com que essa geração, eu acho que ainda são os millennials, né? Dessa galera mais jovem que tá chegando agora, a maneira como eles aderem com muita facilidade, eles abraçam causas que realmente tem uma importância, uma relevância, sendo que muitas vezes essa, o fato de eles aderirem a essas causas distorce completamente o motivo, o fundamento da causa, né? O que acontece? Se nós repararmos, a geração dos nossos pais, ela passou por um movimento de, vamos dizer assim, liberdade de uma educação absolutamente rígida, conservadora, para um movimento que já tinha muito mais liberdade, se a gente vai acompanhando a década de 60, 70, você vê que ali foi o boom do eu sou jovem, eu posso tudo, que mudou esse panorama das outras educações que eram muito, no caso dos pais dele, que eram muito rígidas, e eu acredito que, dentro desse tema de efeito serpente, o resultado dessa liberdade desenfreada, que formou pais despreparados e depois acabou tornando filhos despreparados, é justamente essa questão, o fato deles terem saído de uma educação muito rígida, para uma educação onde já podia, no contexto deles, podia muita coisa, e eles, quando tiveram os filhos, eles não vieram com uma preparação assim, com uma postura de liderança adequada, para tornar essa geração mais consciente da responsabilidade que eles têm, você entende? Aí você vê, eu já vi diversas vezes, pessoas falando que o movimento feminista é um movimento que deprecia a mulher, é um movimento que, pela igualdade racial, é um movimento que deprecia os negros, não sei o que, mas quando, na verdade, a maneira com que essa nova geração, ela entende a liberdade, entende o poder de se manifestar, ela vem decorrente de um erro lá atrás, da falta da educação, pelo exemplo, da liderança familiar adequada e acaba gerando esse montão de problema, a gente vê, galera quebra, vai se manifestar por uma causa muito importante e acaba quebrando a porra toda, a gente vê que muitos, muitas células dos movimentos deturpam completamente os objetivos por conta de querer uma, se manifestar de qualquer jeito, fazer a coisa de qualquer jeito e acaba perdendo a essência da parada. Eu acho que... E perde a razão também, né? Acaba prejudicando até o movimento, a causa, que muitas das vezes a causa é fundamentada, tem muitas pessoas que estão lutando por aquele propósito, mas escolhem até mesmo líderes errados. Mas é nesse contexto de efeito serpente que eu estou tentando contextualizar isso aí. O fato deles não compreenderem a importância da liberdade faz com que eles abracem aquilo de qualquer jeito e tomem, não um rumo, não quero dizer que é certo ou errado, mas assim, dentro de uma lógica, conseguir compreender a essência da parada e seguir aquele caminho ali lutando por uma coisa que é extremamente valiosa, que é o direito das mulheres, a igualdade das pessoas negras, isso são causas importantíssimas. Mas às vezes a execução acaba traindo o próprio movimento. Exatamente, por conta de todo esse efeito que eu, pelo menos eu acredito que gerou isso aí. É porque, cara, eu acho que isso tudo é tão novo, cara, porque a gente fala, a informação ela começou a circular de uma velocidade de uma hora para outra e que eu vejo que foi o que você falou, as pessoas são carentes agora de levantar bandeira. Parece que a todo momento, claro, não minimizando a dor de cada bandeira, mas, cara, eu vejo muita galera no meu Facebook, no Instagram menos, que o Facebook é mais da galera revoltada mesmo. Então eu vejo muito da galera que cada hora está levantando uma bandeira, cada hora está protestando uma coisa, mas na verdade não tem profundidade sobre aquilo, parece que é uma modinha, sabe qual é? Militar sobre alguma coisa virou uma moda. Militar sobre alguma coisa virou cult. Eu sou cult porque eu vou lá para passear, porque eu xingo todo mundo no Facebook e tal e não sei o que, eu defendo tudo e não sei o que e tal. Então é complicado, porque isso pode acabar gerando o efeito serpente, o efeito cobra até na própria vida. Porque às vezes você vive uma vida virtual comprando tanto barulho do lado de fora, querendo resolver tanta coisa de fora que tu acaba esquecendo da tua própria vida, né? E detalhe, muitas vezes a tua militância é congruente com a tua realidade, tá entendendo? Às vezes o cara, ele vai lá e coloca, por exemplo, que os homossexuais têm que ter liberdade e tudo mais. Mas quando ele vê um homossexuais na rua, ele repele. Aí o povo é congruente com a causa dele, tá entendendo? Dentro ainda desse assunto, eu vejo isso como uma coisa muito clara do efeito serpente, essa cauda de efeitos que uma coisa vai gerando outra. Sim, sim, sim. Sabe uma coisa que eu percebo muito? Que esse efeito serpente, eu também não conhecia esse termo, recentemente, agora, como eu tô no último podcast, eu achei muito interessante. E a gente vai pesquisar, a gente vai vendo que ele acaba se adaptando, né? Incrivelmente em várias situações, né? Essa situação de pai e filho, por exemplo, eu já reparei muito isso que vocês estavam falando. A geração anterior dos nossos pais, né? São gerações que vieram de um... a maioria, grande massa, eles não tinham condições de empreender com muita facilidade. até o ato de empreender era muito escasso naquela época. Então, a ideia era muito o quê? Estudar, trabalhar, arrumar emprego, trabalhar, trabalhar e crescer na vida. Então, a geração dos nossos pais ralou muito pra conseguir ter uma educação, né? Existiam poucas faculdades, pouca gente conseguia entrar na universidade. A geração dos nossos pais que conseguiu fazer uma faculdade era super comemorada, tinha que ter aquela parada, né? Pô, o som de qualquer pai é o quê? O filho na faculdade. Por quê? Porque quando ele era novo, ao entorno dele, quase ninguém tinha a faculdade. Então, pra ele, na cabeça dele, o cara que tinha a faculdade, que chegava lá no nível superior, era um cara diferenciado. Pô, eu não tenho nenhum parente meu formado. Eu acho que só meu padrinho e minha madrinha que são formados na minha família. É. E isso é muito comum, pô. Então, assim, o que que a gente percebe? A geração dos nossos pais ralou muito. Aquelas que a gente conhece que fez uma faculdade, por exemplo, se você perguntar pro cara, um tio, parente, pai de um amigo, pai de algum amigo nosso, tu vai descobrir que o cara ralou muito pra conseguir fazer aquela faculdade. teve que trabalhar, suou pra caramba, pra poder pagar uma faculdade. Na época era caro, tinham poucas universidades. Então, ele estudou muito pra poder passar numa pública que era muito concorrido, poucas vagas. Então, assim, são pessoas que se sacrificaram muito pra conquistar algo. Pra ter dinheiro pra poder comprar uma casa. Trabalhou anos. Eu tinha um amigo meu que morava lá na Amorantiga, que era na rua, lá perto da nossa casa, lá. Mito, na rua daquela escola pública. Paralelo à Amorantiga, que era o avô lá perto da minha casa, lá no Rio de Janeiro. Que, pô, o cara... Acho que era mendosa. O cara levou 20 anos construindo a casa, pô. O pai do amigo meu lá. O cara levou 20 anos, pô, morando na casa, fazendo puxadinho. Aí, depois de 20 anos, o cara conseguiu construir um quarto pra cada filho. Então, você vê como é que era a situação. E o que acontece com essa geração dos nossos pais? Como eles ralaram muito. E hoje, depois de muito tempo de vida, conseguiram uma certa condição. E eles viram que, ao passar desses anos, a geração, a economia do país melhorou um pouco. Hoje em dia, tá mais fácil botar filho pra fazer curso de inglês, pra fazer faculdade. Os pais peçam da seguinte maneira. Eu sofri, o meu filho não vai sofrer. Aí, logo, o que ele faz? Bota o filho dentro de uma cúpula de vidro, brinda o filho, sabe? Vai pra o inglês. Aí, tem um carro que leva. Aí, tem não sei o quê. Aí, tem o transporte escolar. Aí, tem não sei o quê. Se o filho tomar... Pegar um... Qualquer coisinha na escola. O pai já vai lá na escola falar com a diretora. Não pode tratar meu filho desse jeito. A gente blinda o filho e faz a criança ficar o quê? Frágil emocionalmente. Enquanto o... Provavelmente, uma das coisas que foi divisor de água pra geração dos nossos pais, conseguir ter, vamos dizer assim, vencido na vida. E... Vencido na vida no sentido de arrumar um bom emprego, conseguir dar uma dignidade pra família e tudo, criar uma família ali minimamente. Foi o quê? Foi essa... Foi o fato de eles vencerem todas as dificuldades, ter tido... Construído essa casca grossa de vencer e batalhar. E eles estão tirando isso dos filhos. Querendo blindar os filhos. Aí, ou seja, é o efeito de serpente. Você tá achando que tá fazendo algo pra ajudar. E, na verdade, você tá tirando o mais importante. Entendeu? E esse ponto que você puxou aí, eu pego um gancho sobre a importância de ressignificar. é... Porque você falou que as pessoas, no caso, no passado, elas tomavam determinado... Passavam por diversos problemas e aquilo foi... Foi aquele fogo ali, aquela dor ali, aquela batalha que ajudou a forjar aquele homem lá, a ele conseguir ter aquela casa, a ele conseguir dar esse conforto pro filho dele, essa proteção pro filho dele. Então, a gente tira disso daí até mesmo a importância de que não só as coisas boas que aconteceu pra gente, que a gente consegue ver como uma coisa boa, porque dependendo do que você passou, pô, eu sofri pra caramba, levei minha vida inteira pra poder construir essa casa aqui. Mas isso é uma maneira de ressignificar tudo que aconteceu no passado. porque se você olha pro passado e fala pô, eu trabalhei minha vida inteira pra construir só essa casa, você já inverte. Você já inverte a situação, você já pega o mesmo cenário e você pode botar uma pessoa, se ela vai escolher querer ficar feliz com o resultado dela ou se ela quer ficar, se sentir menor com o resultado dela. Então, só pegando um gancho com isso que você falou, porque eu acho importantíssimo, cara, ressignificar todas as merdas que venham a acontecer na nossa vida em algum momento, a gente ter muito fixo na nossa cabeça que tudo tem um propósito maior, que a gente não tem controle sobre praticamente nada do que acontece na nossa vida. Eu não sei se eu já falei em outra live, eu já contei pra vocês sobre a teoria que... Eu acredito que fui eu que criei. A teoria da Kombi com a folga na direção? Ah, tu falou alguma coisa. Tu introduziu, mas não completou, não. Então, a minha teoria é que na nossa vida... Vocês já dirigiram uma Kombi? Já, eu já. Eu já dirigi. Vocês andaram de K13, vocês sabem como é que era, vocês sabem. Cara, Kombi que não tem folga no volante não é Kombi. Tem que ter folga. Folga, meu irmão. É, tu dá duas rodadas pra cá e a Kombi, dois segundos depois é que ela vai pra esquerda. Tu joga pra cá dois segundos que ela vai pra direita. Então, a nossa vida é exatamente isso. A gente tem controle do destino, a gente tem controle da direção, mas, meu irmão, a gente não tem controle de que a gente não vai cair em determinado buraco porque a nossa direção tem folga. Então, a gente vai vai guiando ali como pode, mas, meu irmão, sempre vai ter uma adversidade que a gente vai cair num buraco, a gente sempre vai ter um quebra-mola que a gente não viu e vai quebrar uma suspensão, a gente vai ter que resolver esse problema durante o tempo. Então, ressignificar, cara, eu acho uma palavra importantíssima porque é o fator preponderante pra que no final da nossa vida a gente possa olhar pra trás e a gente possa ver que tudo aquilo que a gente passou nada mais foi do que o necessário pra gente ser a pessoa que a gente é naquele momento. E a gente poder olhar aquilo com bons olhos, não olhar aquilo de uma forma e falar pô, caramba, que droga. A gente sempre vê a coisa pelo lado positivo. Então, deu uma fugidinha aí. A gente sempre vê pelo lado mais vazio do que a gente vê pelo lado mais cheio do copo, né? É porque é tudo uma decisão. É tudo uma decisão. Se você escolhe ser feliz, nada muda isso. Se você escolhe ver tudo que acontece na tua vida como algo positivo, acabou. Eu assisti agora, recém, bem recentemente agora, um vídeo. Acho que foi, se não me engano, o Tiro Lipa sendo entrevistado no programa do Danilo Gentili. Foi só um trechinho, né? Aí, o Danilo Gentili perguntou, mas aí, a tua relação com o teu pai, no caso que é o Tiro Lipa, né? Aí, o Tiro Lipa falou o seguinte, olha, quando eu era, estava ali com meus 18 anos, o meu pai falou para mim assim, olha, a partir de agora, eu não vou mais te dar dinheiro para mais nada. A não ser que você queira estudar ou fazer algum curso aí, aí você conta comigo, eu vou pagar. Tirou isso aqui, não vou te dar mais dinheiro, não. Eu tenho que aprender a se virar. Aí ele, pô, mas calma assim e tal, não sei o quê. Ele querendo pegar uma grana para ir para um show, uma festa, fazer qualquer coisa da vida aí, pai, não. Se quiser, você corre atrás. E o Tiro Lipa já era um cara famoso, um cara que já tinha uma condição financeira boa para ser artista, estava na mídia, estava famoso, e ele teve essa postura como pai, de tipo assim, não querer passar a mão na cabeça do filho e querer deixar o filho blindadinho, numa situação cômoda, favorável, na zona de conforto, onde ele pudesse ter de tudo, porque o Tiro Lipa era um pai que, graças a Deus, tinha a condição de poder de quase tudo para o filho. Ele prefirou não. Ah, tu quer ter dinheiro, então tu corre atrás. Ele falou assim, mas na hora o filho vai ficar puto, na hora o filho vai ficar puto, pô pai, caramba. E o Tiro Lipa falou, pô, e aí o Dano Gê, o que que tu fez? Pô, eu fiquei puto com ele, pô, fiquei puto, ele cheia da grana e não queria me dar muito estampo, mas eu fiquei puto, mas uma hora que eu vi que realmente ele não ia me dar nada, eu tive que correr atrás. Ele falou para mim assim, eu era palhaço de circo e venci na vida, imagina você que já vai começar sendo o filho do Tiririca, tu tem mais do que o Branca sua equipe vai ser na vida, então pode ir, vai. Eu sou empurrãozinho. Eu acho que a gente, por acaso, caiu no mesmo assunto que a gente estava conversando lá que deu aquele debate todinho no grupo da questão do acesso, lembra? Sim, sim, sim. Então, olha como é importante, mesmo o Tiririca sendo um cara de origem muito pobre e não tendo acesso à cultura, a cultura que eu digo, no caso, escola, assim, com facilidade. Não fez grandes faculdades, grandes instituições. Aí que está. Eu acredito, eu não conheço a história dele a fundo, não, mas você vê a postura que ele teve em relação ao filho dele, como foi determinante para fazer o cara ser o que ele é hoje. Em algum momento, teve que ter, em algum momento para isso acontecer, ele teve que ter contato com alguma realidade diferente daquilo que ele viveu, que ele viveu no circo e o circo é uma atividade que não dá esse dinheiro todo e em algum momento ele teve que ter contato com esse universo de sabedoria, de falar assim, ó, vai doer, mas tu vai aprender, cara. Vai doer porque dói, porque amadurecer dói, crescer dói, sair do lugar dói, mas esse movimento que eu estou fazendo vai ser um movimento determinante para que no futuro você tenha solidez naquilo que você escolheu. Olha como... Eu posso te falar uma coisa, porque eu acredito que é uma das coisas que mais contribui para isso, né? Para para pensar, de onde que o Tiririca tirou essa ideia, essa ideia de lidar com o filho desse jeito? Porque como a gente acabou de falar agora há pouco, os pais da outra geração, que no caso, o Tiririca é um desses, que ralou muito na vida, batalhou muito na vida e conseguiu ter uma boa condição, ele também deve ter a vontade de querer fazer tudo pelo filho, como quase todos os pais têm. Só que alguma coisa no meio do caminho fez ele entender que ele não poderia dar tudo em mão pegada, ele não poderia dar o peixe, ele tinha que dar a vara e ensinar a pescar. Entendeu? E na minha opinião, o que que muitas das vezes faz um pai tomar essa decisão? é quando um pai ele vê um exemplo dando errado. O problema é que na maioria das vezes o pai não tem um amigo conhecido com muito dinheiro passando a mão na cabeça de um filho e ele vendo que aquele filho está ficando mimado, está ficando, né, corpo mole, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar e tal, está deixando a pessoa meio, vamos dizer assim, fraca para tentar correr atrás da vida. possivelmente o Tiririca por ter conseguido uma boa condição financeira pôde morar em bons condomínios, conviver com pessoas muito ricas e ele deve ter visto provavelmente filhos de pessoas com muito dinheiro ficando mimado e tudo, meio devagar, sem aquela vontade de correr atrás. Ele deve ter provavelmente visto isso e falou, pô, eu vou, tirou o ensinamento disso, não vou fazer isso, não vou errar com meu filho dessa maneira e buscou fazer diferente, né? Acredito eu que, e acho que isso é uma das coisas que mais colabora, né? Para os pais tomarem essa decisão de não querer passar a mão na cabeça dos filhos, né? Não, e até mesmo indo para uma outra esfera, eu estava assistindo um vídeo hoje do Paulo Guedes que ele estava falando sobre algumas medidas que, no caso, ele está desenhando para esse novo momento do Brasil pós-pandemia, no qual é um novo modelo de programa, de programa assistencialista, né? No caso, tipo o Bolsa Família, essas coisas, parece que ele está inventando agora um plano Brasil, alguma coisa assim, não sei bem como é que funciona. Eu ouvi dizer também, eu ainda não pesquisava. Então, cara, e isso é totalmente contra, é totalmente quebrando o efeito cobra, o plano dele. Por quê? Hoje, o Bolsa Família e todas as Bolsas que tem, ele mais prejudica do que ajuda. Óbvio que se você chegar, se você chegar para uma família que hoje depende do Bolsa Família e você falar isso, os caras vão te sair na porrada contigo, não tem jeito. Mas, o dia que esse cara sair dessa condição, quando ele olhar para trás, ele vai falar, caramba, eu fiquei tanto tempo preso naquele local que eu estava ali, aceitando aquela condição, porque eu me acomodei com aquilo. Então, o plano que o Guedes está trazendo aí agora é mais ou menos, vamos supor, é de você estar ganhando X, como no Bolsa Família, mas quando você arruma um emprego, você não perde o Bolsa Família. Você ganha o teu salário, óbvio que você está trabalhando, e você ganha um pouco menos no Bolsa Família. Conforme o teu salário vai aumentando, ele vai tirando o teu Bolsa Família. não é o tipo da coisa que acontece hoje, que até mesmo é um dos medos de quem recebe o Bolsa Família, que é tipo assim, caramba, eu recebo o Bolsa Família. Se eu arrumar um emprego, eu vou perder. Se eu perder o emprego, como é que eu consigo o Bolsa Família de novo? É. Então, isso acaba mantendo a pessoa ali, porque ela quer uma certa segurança para ela, e aquela segurança que ela já conquistou, ela não quer perder. E hoje em dia não tem segurança, você não vê muita segurança em mercado de trabalho, não é? Exatamente. Aí parece que nesse plano, e ainda mais para uma mão de obra desqualificada, porque o cara vai entrar e ele corre o risco de ficar três meses no período de teste e o empregador dele mandar ele embora, porque não serviu. Aí o cara, sei lá, não sei se nem com três meses já perde o Bolsa Família, alguma coisa do tipo. E o Guedes está querendo fazer de forma que isso seja automático. Parece que com esse cadastro que foi feito agora para liberar esse plano emergencial, essa grana emergencial que nem é tão emergencial assim que tem gente que nem recebeu ainda, parece que esse programa ajudou a ver, a catalogar toda essa galera para que isso seja de forma automática. Então vamos supor, o cara recebe o Bolsa Família, ele arrumou um emprego, automaticamente ele já vai receber menos do Bolsa Família, mas ele continua recebendo. E se ele for demitido, automaticamente ele já volta para o programa do Bolsa Família. Mas aí é que entra o efeito serpente. Isso é uma medida que não permite que o efeito serpente estrague o sistema, desconstrua aquela ideia que é tornar a pessoa independente, ressocializar aquela pessoa, recolocar aquela pessoa no mercado de trabalho, ao invés de você achar que você está ajudando e você está gerando cada vez mais desempregados da galera que vai ficar ali recebendo, recebendo. e esse plano ele vem desconstruir isso. Então, a gente vê que durante um bom tempo a gente estava simplesmente fazendo o quê? A gente estava pagando para pessoas pegarem as cobras e matarem e mostrar para a gente. A galera estava lá criando cobra dentro de casa. Quer ver um outro exemplo de efeito serpente que eu acabei de lembrar? Vocês sabem que tem auxílio reclusão, né? Então, o cara que é preso, mas que ele contribuía para o INSS, ele recebeu auxílio reclusão. tem gente, pô, que está preso lá, pegou dois anos por alguma coisa lá, está recebendo auxílio reclusão. O dinheiro cai na conta de quem? Da família, que está lá fora, porque o marido, vamos dizer assim, ou a esposa, sei lá quem, está preso num regime fechado. Aí, o cara está lá dentro, ele sabe que vai dar dois anos, ele vai sair e ele vai perder auxílio reclusão. Ele acha que ele, como ex-presidiário, lá fora, não vai conseguir emprego nenhum, nada, e a única renda da família dele é auxílio reclusão. O que ele faz? Ele dá uma porrada num caboclo lá dentro da cela, faz uma cagada lá. Para poder ficar mais tempo. É, para poder ficar mais tempo, entendeu? E já existe relato de presos que tentaram fazer umas cagadas lá dentro da cadeia só para ver se ganhava mais um ano, dois anos. É quase trabalhar em plataforma, né? É. Tu sai, fica a maior tempão trabalhando. É o efeito serpente, né? Ao invés do negócio ajudar, entendeu? Está piorando, né? Tem gente, por exemplo, que tenta ser preso para receber. Tem gente que fez isso. É, porque a realidade aqui fora é tão pior que é melhor ele ficar preso. O cara não sabe se aqui fora ele vai ter comida. Lá, pelo menos, ele vai comer. Exatamente. Cara, eu vejo o seguinte, o grande problema dos programas assistencialistas no Brasil é que eles não importam de saída, mano. Você entendeu? Eles te dão a entrada, o Bolsa Família te aceita, só que ele não te dá um horizonte, não te fala assim, naquele ponto ali você não precisa mais. É a merda, está aí. Está entendendo? Porque qualquer programa, cara, qualquer programa de assistencialismo tinha que ter como base qualificação. A reinserção da pessoa no mercado de trabalho. Esse tem que ser o objetivo principal. Principal, tem que ser... Qualquer programa assistencialista tem que ter como base qualificação. Não existe demérito no assistencialismo. Agora, infelizmente, como eu estava falando antes da gente começar a gravar, que aqui é terra de gafanhoto, infelizmente as pessoas que elas criam esse tipo de programa, elas não estão pensando no benefício do povo. elas estão pensando no benefício deles. Naquilo que vai gerar para eles, daqui a quatro anos novamente, quando ele tiver que concorrer a outra eleição. Está entendendo? É, infelizmente é isso, porque a ideia do Bolsa Família não é ruim. Desde que você, em determinado momento, fale para aquela família assim, hoje você não precisa viver essa vida medíocre que tu vivia mais. Hoje você não precisa mais mendigar 200 reais, que para muita gente é muito dinheiro, mas as pessoas que estão fora daquela bolha, elas entendem que aquele dinheiro não dá para nada. Que o cara vai comer o que o dinheiro der, ele não vai comer o que ele quer. Salva muita vida? Já salvou muita vida, beleza. Mas o objetivo de quem cria é fazer refém. Uma coisa que eu escutei que eu achei bem interessante, o Paulo Guedes falando, que o melhor programa social que tem é emprego. porra, eu achei isso maravilhoso, cara. Eu achei isso maravilhoso. Eu tenho um amigo meu, eu tenho um amigo meu, que ele passou por uma história muito difícil, cara, aconteceu uma reviravolta na vida dele muito tensa. E uma vez eu estava conversando com ele pelo telefone, e detalhe, esse é um cliente meu que se tornou um amigo, mas que tipo assim, eu nunca vi o cara, eu trabalho com ele já deve ter uns 10 anos, olha que louco, pela internet. Eu trabalho com ele já deve ter uns 10 anos, nunca nem vi o cara, e a gente é amigo só de trabalho e tal, por telefone e tal. Nunca fiz nenhuma live com ele, nunca fiz nenhuma chamada de vídeo com ele, só telefone mesmo. Aí nesse momento que a gente estava conversando com ele, ele falou, cara, essa dificuldade que eu estou passando aqui, os meus amigos estão até se juntando para poder me ajudar, para poder me dar um dinheiro e tal. Mas Rodrigo, eu não preciso de ajuda, eu só preciso trabalhar. Eu só quero poder trabalhar, porque se eu trabalhar, eu mudo a minha situação. Mano, isso é lindo, isso é lindo. E ele falou o que você falou mesmo. A pessoa tendo emprego, a pessoa tendo emprego, a pessoa tendo, ou emprego, não, a pessoa tendo trabalho também, que não só emprego, porque tem uma certa diferença. Ah, eu quero emprego, o cara imagina o escritório e tal, quero trabalho, tem trabalho para caramba. Então ele falou, cara, eu só quero trabalhar, porque eu vou mudar a minha situação, meu irmão, e tu pode dar o que for na mão do cara, ele vai mudar a situação dele. E foi o que você falou, o melhor plano é trabalho, é emprego na mão da galera. Cara, só para a gente ter uma ideia, não sei se ainda existe não, mas existiu o Pronatec, lembra disso? Programa Nacional de Cine. Pô, bacana, essa era maneira. Pronatec, só que o que aconteceu? Em determinado momento... Tu vai falar bem, que eu já concordei, não sei se eu estou te quebrando. Falei, pô, esse plano era maneiro, de repente ele estava com o maior discurso formado para falar que era uma merda, eu falei, fudeu, mano. Sabe o que eu não... A questão não é nem achar, a questão é parada de perspectiva mesmo. Para mim pode ser ruim, mas para a galera que está inserida está maravilhoso. Ó, eles criaram... Mas tu acha bom? Eu acho, eu acho interessantíssimo. Criaram o Pronatec, encomendaram uma pesquisa, que descobriram que o cara que faz o Pronatec e o cara que não faz nada tem a mesma condição de concorrer, de ficar desempregado no futuro, quando acaba o curso lá. Eles não... Não existe nada que indique que o cara que fez o Pronatec, ele tem alguma chance mais do que um cara que não faz nada. Para mim, aí perde sentido. Foi feito um programa de capacitação e tudo, mas não se preocuparam em tentar criar mecanismo de inserir esse cara no mercado de trabalho e tudo. Mas a própria qualificação que ele ganhou, o curso técnico... Porque isso era um curso técnico, era uma formação técnica, né? Era uma formação técnica. Isso não era o suficiente para ele se inserir no mercado? Se inserir, para chegar lá na outra ponta, quando você, naturalmente assim, você entra numa qualificação, você acha que você está um passo à frente de alguém. Quando chegava lá no final, a chance era igual. Eu falei, pô, cara, eu acho isso meio sem sentido. Estão investindo milhões em nada. Entendeu? Essa foi outra fala. Essa foi outra fala do Paulo Guedes que ele estava falando na live hoje na Jovem Pan FM. Jovem Pan? É, acho que é Jovem Pan. Cara, ele estava falando não adianta chegar 40 bilhões, 100 bilhões, mas não dá resultado, cara. Não adianta. A gente gasta muito e o resultado é pífio. Aí, como sai uma medida de repente que vai cortar, vamos supor, está gastando, sei lá, um bilhão e o resultado é X. Se cortou para um milhão, um mi, estava gastando um bilhão. Se cortou para um milhão e o resultado continua sendo o mesmo, porra, está bom, cara. Pelo menos está economizando, porque, porra, estava gastando um bi para aquele resultado. Exatamente, exatamente. E a falta de eficiência é um grande problema que tem nessa parada toda. E dentro do nosso tema de efeito cobra, isso aí tem infinitos exemplos dentro da máquina pública ali de coisas desse tipo. Infinitos exemplos desse tipo aí. Investimento em nada que gera um ciclo sem prosperidade nenhuma e no final só dá outro problema. Tem milhões. Cara, esse é o caminho e esse eu não sou pai ainda, vocês dois já são pais. Cara, se tem uma coisa que eu penso muito é sobre a educação do meu filho ou da minha filha que eu ainda nem tive. Pensa bem. Porque, cara, na boa, é um caminho muito louco, porque bem ou mal você tem que deixa... Olha, dependendo da idade... Continua aí, continue aí só um minutinho aí, que pode continuar aí. Tá, tá. Dependendo da idade, não tem como a criança ou adolescente já começa a ter suas escolhas, tomar suas decisões. Mas eu acho que o caminho ideal para qualquer pessoa que... Para qualquer criança ou jovem que vai ter que se inserir no mercado é ter primeiramente uma formação técnica. Sei lá, um... um... um SEBRAE, um... um SENAC, alguma coisa do tipo, para o cara ter uma formação técnica para ele, de alguma forma, ele se inserir no mercado de trabalho o mais rápido possível. Exatamente. Depois que ele se insere no mercado de trabalho, não é que ele vai ter que fazer aquilo para o resto da vida, não. Mas ele, pelo menos, ele já tem um paraquedas, salva-vida dele. Isso aí. Qualquer problema que der, meu irmão, sei lá, eu fiz um curso técnico que eu sou barbeiro. Mano, qualquer problema que eu tiver na minha vida, pô, eu não estou... Sou engenheiro, mas eu tenho um curso técnico de barbearia. Cara, deu um problema lá que eu não estou desencaixando. Tenho um problema na empresa, fui demitido. Meu irmão, vou trabalhar na barbearia ali do lado da minha casa ali e vou ganhar um bom dinheiro também e tal. De repente, eu não vou ganhar tão bem quanto eu era engenheiro. e tal. Ou, de repente, vou ganhar até mais como barbeiro, porque dependendo da barbearia que você for trabalhar, de repente, o fluxo é muito maior. Mas, então, o que a gente estava falando aqui, Paulo, a importância da prioridade nas crianças e nos jovens ser a inserção no mercado de trabalho através da formação técnica. Não que a pessoa, não que a criança ou jovem tenha que seguir aquilo para o resto da vida, mas ela precisa ter um paraquedas de emergência. Certo? Eu estava dando o exemplo do cara que se forma em barbeiro. O cara tem o curso técnico barbeiro. Qualquer problema que der, meu irmão, ele pega aquela maquininha dele ali que está guardada lá na gaveta e ele vai trabalhar como barbeiro e não vai passar necessidade. Você sabe que tem, existe um déficit educacional muito grande no Brasil na formação técnica. Eu estava até lendo isso aí faz um tempo atrás, porque meio que é assim, né? A formação básica, a formação técnica, a formação nível superior, né? O MEC meio que divide assim e faz os investimentos assim, né? Investir na educação nacional básica, investir na formação técnica e na técnica barra profissionalizante que chama, né? E a formação nível superior. E o Brasil, hoje, investe muito, 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 muito em formação nível superior e investe muito, muito, muito pouco na formação básica. Eu já disse tudo. tanto que se você for ver hoje no Brasil um aluno de escola pública está custando acho que é duzentos e poucos reais por, não sei se é por dia ou por mês, uma coisa assim. Acho que é por dia, eu acho, que dá mais ou menos um custo de dois mil reais e pouco. Eu sei que está, acho que dá dois mil reais por mês para poder manter um aluno na escola pública. Eles querem agora subir para três mil e pouco para poder ter mais condições de dar uma estrutura melhor para o aluno de escola pública em formação básica. Agora, tu vai pesquisar o preço de quanto custa um aluno na escola de nível superior. Muito dinheiro. Por quê? Porque o Brasil investiu muito em ensino superior. Investiu muito na formação básica. Se você não investe na formação básica, você mata a formação técnica profissionalizante. Entendeu? Hoje no Brasil, você, pô, eu acho isso meio sinistro, mas você faz uma Enem e ganha um diploma de ensino médio. Por quê? Porque eles estão desesperados para poder formar nível superior. Então, como as políticas públicas de educação focaram tudo no ensino superior, não, porque tem ProUni, tem NCCQ, tem SISU. Isso é só para melhorar o IDH? É só para melhorar o IDH para poder mostrar para os outros países que o IDH está lá em cima. Pouca gente entende o seguinte, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, conferem? Todo mundo, desde que se entende para o gente, escuta isso, né? O Brasil é um país subdesenvolvido, né? Você já parou para pensar quando o Brasil virar um país desenvolvido e algum órgão internacional que regula essa parada falar assim, a partir de agora, o Brasil é um país desenvolvido. Você imagina a moral que o presidente que tiver um comando vai ter? eu sou o cara que fez o Brasil virar desenvolvido. Dá para pensar nisso? Aí, depois desses pesquisas aí, quem tiver curiosidade que está ouvindo o podcast aí, o que é que precisa? Joga no Google, qual é as regras? Você vai ver que existe um órgão internacional que fala, para ser desenvolvido tem que ter índice de alfabetização X, tantos por cento, índice de pessoas formadas em nível superior, tanto, aí você vai descobrir que o Brasil tinha pouca gente formada em nível superior e que uma das coisas mais importantes era o quê? Aumentar o número de gente formada em nível superior. Aí, o que aconteceu com a política pública? Qual que era o melhor? Investir na educação básica para você gerar uma educação profissionalizante forte e uma pessoa bem qualificada para ir para o nível superior ou esquecer educação básica profissionalizante e só te cagar e volta que eles precisavam. Entendeu? É o que todo mundo fala, eu quero que meu filho passe de ano. Eu quero que ele passe de ano. Os outros batem até no professor, cara, seu professor é reprovado. Exatamente. Bate até no professor. Cara, em detalhe. Rapidinho, rapidinho. Inventaram o quê? O que que inventaram? Não, você reprovou uma matéria, tu vai para o próximo ano, mas dependência, inventaram um monte de coisa, né? Para fazer com que todo mundo chegasse lá e um dia fosse para a faculdade. Não, eu tenho amigos que são professores de escola pública que dizem que é praticamente impossível você reprovar um aluno. É praticamente impossível. Parece que o... Qual é o nome que toma conta? O CREA? CREA, não é? Qual o nome? MEC. O MEC, o MEC, o MEC. O MEC parece que chama para uma reunião e tudo perguntando o que que aconteceu, por que que você reprovou, vamos supor, por que que tu reprovou metade da turma? O que é isso, professor? Como é que tu reprova metade da turma? É mais ou menos tipo com... com do... com tropa de elite? Porra, Espírito, tu tá querendo fuder o batalhão, porra? Não existe interesse na qualidade. Tem que gerar número, tem que gerar métrica, só isso. Ninguém tá preocupado. Cara, quando você vê quanto engenheiro, médico, escreve mal, lê mal, fala mal, sabe o que é isso? Falta de educação de base. O programa devia ter sido voltado pra formar indivíduo e lá na frente ele ter autonomia pra entender o que ele tem que fazer e formar educação de base não é só ensinar o cara a ler bem e escrever bem, não. Formar educação de base é gerar na mente dele capacidade de questionamento pra ele crescer autônomo e compreender todo o contexto da sociedade, como as coisas funcionam. Aí a partir daí tira o cara da pobreza, tira o cara do... do exemplo do vagabundo, da comunidade, tira o cara desse futuro quase certo de desgraça lá na frente, mas também tira o cara do domínio de quem precisa que ele vote nele por causa do churrasco. Você entende? Não existe... não tem foco na solução. Entendeu? Eles têm... Foi bacana... E foi bacana você ter tocado nesse ponto porque eu não sei se falta uma empatia dos professores ou se é algum tipo de preciosismo dos professores de querer ser o dono da metodologia. É isso aí. Ele é que define qual é o caminho que o aluno tem que seguir ao invés de ele ver que cada aluno tem um caminho diferente. Cada aluno pode querer trilhar um caminho diferente. Eu vejo isso que você falou sobre leitura. cara criança quando você tem o objetivo de criar o hábito de leitura em uma criança qual é o objetivo principal? Eu preciso fazer essa criança gostar de leitura. Então o princípio básico pra ela gostar cara deixa ela ler o que ela quiser. É isso aí. O que ela quiser. A gente tá querendo o gênero o gênero é ler o que? É depois. Ah, mas a gente precisa mostrar a literatura brasileira. Ok. Mas depois que o cara pegar o gosto pela leitura que ele tiver lendo o que ele gosta de ler depois que ele já tiver com a leitura dele amadurecida vamos apresentar a literatura brasileira. Mas cara tu já quer pegar e botar alguém pra ler e já quer botar que o cara lê os cara velho do diabo tu quer meu pé de laranja lima pô mano o Cortiço pô o Cortiço cai entre nós isso é chato pra caceta uma criança pra ler isso a criança quer ler Harry Potter a criança quer ler Turma da Mônica a criança quer ler cara deixa ela ler o que ela quiser ler o principal é que ela leia depois depois apresenta o Machado de Assis pra ela depois quando ela tiver mais maturidade quando ela tiver porque tu bota uma criança pra ler Machado de Assis que loucura Rodrigo faz uma pesquisa o Paulo também faz uma pesquisa sobre métodos inovadores de ensino é uma coisa que eu me interesso muito eu tenho lido muito sobre isso métodos metodologias inovadoras de ensino agora tenta aplicar isso numa escola que não seja uma escola complementar digamos assim que não seja um curso seja uma escola se você quiser montar uma escola pra você ensinar aquela pessoa ali o que ela precisa entender no mundo de hoje pra ela viver bem e pra ela fazer as escolhas dela o MEC não deixa o MEC fala assim ó você só pode ensinar essa linha aqui ó saiu dessa linha não presta regula até o material didático regula tudo é o que eles levam pras crianças um monte de coisa que elas não estão nem aí e elas não estão nem aí não estão nem aí entendeu algumas coisas ali são importantes mas em que momento da vida deles como é que eu acho que isso é muito o efeito serpente também se você for parar pra pensar o que que o governo fez o que que o governo fez investiu na educação superior achando que isso ia ser bom pro país como um todo duvido mas deu um tiro no pé porque hoje você tem pessoas que chegam na fase adulta com 18 19 anos o cara mal sabe ler e escrever o cara não tem o cara não não domina as operações básicas da matemática ele é vamos dizer assim foi muito mal preparado porque o dinheiro todo do governo do MEC tá quase tudo no ensino superior e deixaram de mão muito o ensino básico então você tem um jovem que acaba se arrastando pelo ensino pelo ensino básico e chega despreparado pra chegar no superior e isso já está isso está gerando o que? você já por hora pra pensar na loucura que é no Brasil que eu nunca ouvi falar eu tenho vários amigos que moram fora do Brasil eu nunca ouvi falar de uma faculdade de algum curso em qualquer outro país no mundo que quando você termina o curso você tem que fazer uma prova pra saber se você foi um bom aluno pra você prestar pra você exercer a profissão mas porque aqui no Brasil tem né se você faz direito no final você tem que fazer uma prova só pra dizer que se você é capaz de exercer o direito não porque se você não passar na UAB tu vai ter som pra botar na parede né e você ainda tem que pagar quase que um salário mínimo por ano pra poder continuar exercendo não pra continuar exercendo a tua função porque se tu parar de pagar tu sai é que loucura mas assim eu não vou nem entrar no mérito do absurdo que é a taxa de se ficar bancando né porque a taxa tem no CREA tem na UAB tem um monte de conselho tem que ser taxa eu não vou nem eu quero nem entrar nesse mérito eu quero só entrar no mérito mas você impossibilitar o cara de trabalho é mas eu quero só entrar no mérito o seguinte o cara estudou quatro anos quatro anos de estudo e no final o cara faz uma prova pra saber se ele tá capaz de fazer exercer a faculdade dele ou não sabe se eu me formei é porque eu tô capacitado se não a universidade eu tinha que ter cortado eu fiz o cara fez um TCC o cara fez um TCC fez um trabalho de consumo de curso fez um TCC o cara foi aprovado pela regra da faculdade que é que é é regulamentada pelo MEC média tanto o cara foi aprovado em todas as matérias e no final ele tem que fazer uma prova só pra falar se ele presta pra ir pro mercado de trabalho ou não isso aí por exemplo não tem não tem não sei se tem na engenharia civil acho que não tem eu acho que também não tem na na medicina não tem mas ali tem aí tu fala pra pensar por que que tem não sei para pra pensar eu fico achando será que era porque não tem muito advogado sendo formado por aí ser menor condição de exercer a profissão porque é uma pessoa que vem é porque é um negócio formar pessoas hoje em dia é um negócio porque a pessoa vem de um ensino médio muito precário e ela não tem condições a faculdade até as faculdades geram criam as particulares então são craques nisso criam vários mecanismos ali de não sei o que pra fazer o cara acabar passando porque a faculdade é um negócio ela quer receber a tua tua mensalidade e acaba que você acaba entregando na pontua de um profissional que é extremamente despreparado aí você vai ver você tem que ainda adiantar uma prova pra ver se o cara é bom pra exercer a função o profissional despreparado não é causa é efeito sabe por que porque se ele se formou despreparado é porque a instituição permitiu que ele se formasse despreparado ainda assim não justifica a prova depois da formatura você compreende mas o sistema permite isso porque se o sistema dentro fosse mais rigoroso o cara não tinha se formado ele tinha reprovado a matéria tinha não sei o que entendeu tinha sido cobrado é por causa dessa burocracia em excesso é que o Brasil é um dos países que mais tem advogado formado por que porque meu irmão precisa de mais gente pra poder conseguir fugir de todas essas burocracias de conseguir resolver um problema cara tudo que você vai fazer tu precisa de um advogado pra poder fazer alguma coisa coisa simples que de repente tu podia ir mesmo no cartório resolver e tu chega lá não, preciso de um advogado cara, mas não tem como a gente resolver não, não tem como então essa é até uma das profissões que eu tenho ouvido que no caso vão acabar os cursos de advocacia no Brasil por causa disso porque já tem profissional demais não tem mais como se formar e uma coisa que talvez vai acabar depois eu posso até mandar pra vocês aí o vídeo não sei se eu já mandei já falando sobre o fim do desemprego depois joga no Google lá fim do desemprego lá nos Estados Unidos a IBM criou um programa um computador um software chamado Watson aí irmão ele tá destroçando aí o emprego de advogado só vai existir futuramente só os mais bem qualificados né Paulo já já existe um algoritmo rodando aqui no Brasil que ele já faz tipo 90% do trabalho do advogado entendeu e lá numa universidade do Canadá ele já também já desenvolveram um robô que esse robô ele já tem capacidade de de julgar pequenas pequenos problemas ele já resolve dentro da área de direito tem muita coisa tem muita coisa que é simplesmente uma forma de se ganhar dinheiro outra questão é em relação a um contador pra uma empresa um cara que é um pequeno empreendedor que nem eu que sou optante pelo simples nacional eu preciso ter um contador aí pra ter um contador eu tenho um desconto com o meu contador mas o que um contador cobra aí é um salário mínimo ou meio salário mínimo a meio salário mínimo aí é o que? 600 reais que tu paga por mês pra tu mandar as tuas notas e o cara lá fazer um mini balanço lá um 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 prolabore pra você uma folha de pagamento pra dois três funcionários por que que não 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 cabe com isso pro pequeno empresário se uma grande empresa precisa de ter realmente um profissional pra poder validar isso e tal mas por que mais um custo desse além de tipo assim dependendo optante pelo simples tu paga 7% mas se tu não for optante pelo simples tu paga 15% tu paga 20% aí além desses 20% tu ainda tem que pagar o teu contador que tu paga mais 600 reais cara tu tu já começa o teu negócio com três sócios você o teu sócio e mais um governo mais um contador outra profissão também que já tá com os dias contados aí cara contador é uma barata que vai sumir já já tem o o aplicativo né o contabilizei não sei se tu conhece Rodrigo cara então eu conheço mas eu te confesso que eu ainda eu não não fiz teste nenhum sobre isso porque cara eu tenho uma relação de amizade com meu contador que ele já era contador do meu pai quando antes do meu pai morrer e tal e cara o cara é tão brother o cara é tão amigo que eu não consigo largar esse cara você tem essa relação mas por exemplo eu se eu começar uma empresa hoje se eu já escolher entre um e outro eu vou escolher o mais barato não com certeza tá entendendo qual é a relação é isso ô Paulo a previsão é que até 2030 50% das vagas de trabalho no mundo dos postes de trabalho no mundo sejam substituídos por inteligência artificial e robô até quando? 2030 50% dos postes de trabalho do mundo serão substituídos por máquina de forma geral e a gente entra novamente no o efeito serpente né hoje não se toma nenhuma medida pra qualificar por exemplo um emprego que já tá pré-exacabar caminhoneiro o que que tu vai fazer com esse cara aqui tem uma promessa de viver mais os avanços da biotecnologia vão proporcionar a ele uma vida mais longa mais qualidade de vida nós teremos pessoas vivendo mais com qualidade sendo que o que que você vai fazer com um cara de 60 anos que foi caminhoneiro a vida inteira que hoje de uma hora pra outra vai ser o transporte autônomo pelo Brasil inteiro pelo mundo inteiro o que que vai ser feito com a vida desse cara aonde a gente vai vai comportar essa galera aqui que vai perder o posto porque pro cara que é empresário não faz sentido ele ter caminhão caminhoneiro e não sei o que pra ele bancar ele vai botar um caminhão autônomo o caminhão vai rodar naquela malha ali e vai embora entendeu pro consumidor final o benefício vai ser provavelmente preços menores porque se você paga menos você pode ganhar mais sem ter que estourar o preço é bom que aqui no Rio de Janeiro não vão ter mais como roubar as cargas vão diminuir o preço das coisas aqui porque o piloto roubou lá ele vai passar dando o dedo pra geral na Dutra na Brasil tipo os terminadores do futuro passando assim esse ano esse ano nos Estados Unidos vai ter uma empresa de transporte que já vai lançar o caminhão vai atravessar os Estados Unidos autônomo já vai lançar se isso funcionar irmão vai pro mundo de uma hora pra outra não, mas isso aí vai acontecer isso aí é inevitável e mais importante esse efeito de serpente é muito interessante porque para pensar o efeito de serpente é quando como o Rodrigo explicou alguém toma uma medida visando melhorar alguma coisa mas o negócio acaba sendo pela culatra então hoje em dia se a gente não tomar se os governantes não tomarem uma decisão muito séria em relação à educação qualquer decisãozinha errada pode virar um efeito de serpente entendeu é porque o ensino ele tem que ser pensando no ponto futuro da bola é olha eu vou porque quando tu começa a ensinar o cara hoje ele vai sair da escola daqui a 20 anos qual vai ser a realidade daqui a 20 anos exatamente olha só não existe nenhum nenhum movimento no Brasil pensando no futuro dessas crianças que hoje já estão já estão na escola e vão trabalhar com profissões que ainda nem existem não tem nenhuma solução pensando nisso se você quiser fazer qualquer coisa nesse sentido tu vai ter que desembolsar um dinheiro forte para formar o teu filho sabe por quê? porque até as escolas caras elas estão preocupadas em fazer teu filho tirar nota boa no Enem ponto final elas não estão preocupadas nas demandas que vão surgir para eles se teu filho tirar nota boa no Enem a missão está cumprida mas eles vão fazer o quê? o foco dos pais está ali e ali o foco do pai é que o filho passe no Enem o que a escola vai vender se a escola tentar vender outra coisa ele tira o filho daquela escola e leva para outra que vai prometer ele passar para o Enem não tem jeito aí tu não vê escola anglo-americana por exemplo postulando nos cabeças lá da vaga do Enem tu pode pegar em todas as relatórias tu vai ver que essas escolas que tem educação mista Brasil, Estados Unidos Brasil e a terra não estão lá em cima não agora vai ver o resultado de quem está sendo formado lá e de quem está sendo formado por exemplo no Pense os caras estão muito à frente esses moleques esses moleques quando estão quando estão garotão eles já estão fazendo powerhouse já estão mastermind encontro fora do Brasil com empresário olha só que interessante olha só que interessante a gente está falando de educação porque realmente é um local onde o efeito serpente pode ser dos mais danosos na nossa sociedade mais para frente se a gente não tomar decisão agora pensando nisso eu estou lendo um livro aqui pequenininho eu estou no finalzinho dele aqui aí no finalzinho o livro falou o seguinte eis dois sólidos autoinvestimentos capazes de dar bons lucros no futuro aí ele botou investir na educação e investir nas coisas que criam ideias vou ler a definição do livro aí olha só no texto aqui de investir na educação não faz mal não repara que eu marquei com com marca texto uma parte aqui aí eu vou ler só essa partezinha pequenininha aqui para vocês verem olha o que o cara está falando no livro aqui o que nos interessa é a competência e não os diplomas aí ele botou entre parênteses um certificado ou um diploma pode ajudar a obter um emprego mas não garantirá seu progresso no mesmo a empresa se interessa pela competência não pelos diplomas antes dele citar isso aqui o livro é um título para um americano antes dele citar isso aqui ele deu um exemplo aqui que na General Electric na General Electric que é uma das maiores empresas dos Estados Unidos lá eles têm dois presidentes que não tem nível superior são funcionários que entraram na empresa nunca fizeram nível superior e hoje estão na função de presidente presidente de uma parte da empresa presidente de outra parte da empresa e eles citaram de que a cada 41 cargos de alta liderança da empresa apenas 12 12 não tem nível superior são pessoas que literalmente são competentes por isso estão lá diretores presidentes dentro da General Electric eles tem um cara que é o cara está lá são os resultados dele exatamente ele entrou na empresa lá como qualquer funcionário assim lá embaixo mas o cara dava resultado e mostrava sabe quer melhor faculdade do que essa o cara começar lá de baixo conhecer todo o processo e chegar num cargo de liderança mas o que o cara é formado naquela empresa é e por que o cara chegou lá aquela que a gente está falando em outro podcast aí para os nossos ouvintes do Motocado já corre lá para assistir boa a gente está falando sobre soft skill então essas pessoas elas têm essas habilidades que fazem ela se diferenciar no mercado de trabalho é uma pessoa que não foi passa da mão na cabeça pelos pais é uma pessoa que ela aprendeu a lidar com as adversidades com as dificuldades a buscar crescer buscar melhorar e agora o mais interessante sabe o que dá com a mudança agora o mais interessante esse livro aqui pequenininho eu quero que vocês adivinhem quando que esse livro foi escrito foi publicado 1800 e alguma coisa tu pegou longe é porque eu vi uma foto em preto e branco ali esse livro aqui é de 1959 qual o nome do livro? a mágica de pensar grande imagina em 1959 tem um cara nos Estados Unidos escrevendo que a competência é mais importante que o diploma e aqui no Brasil estamos em 2020 e tem gente fazendo de tudo para botar todo mundo entupir o máximo de gente no ensino superior como se isso aí fosse salvar a educação no Brasil fosse fosse ser a solução de todos os problemas porque daqui a pouco como o Pedro já falou daqui a 10 anos já não vai ter mais um monte de emprego e quem está achando só porque vai ter um diploma na parede ela está tranquila que ela vai estar garantida no mercado de trabalho isso é a mesma questão é a mesma questão do curso de inglês eu estava procurando um curso de inglês para poder fazer há algum tempo atrás que agora eu estou fazendo por uma outra plataforma estou fazendo com professor particular pelo Skype mesmo mas quando eu estava procurando eu estava visitando alguns cursos e a maior dificuldade que eu tinha minha esposa também era porque a gente não queria ficar numa sala de aula onde tivesse criança adolescente a gente queria então a única que tinha uma proposta dessa que atendia as nossas necessidades era o wise up todos os outros que eu entrei todos os cursos falavam a mesma coisa cara não tem como porque ainda mais o dia que vocês querem que era um dia de sábado os pais eles colocam os filhos aqui não é para o filho aprender inglês ou para o filho aprender espanhol é para ele ficar longe do filho cara olha isso sacou então até mesmo cursos de inglês que o valor é pífio que o filho vai para lá não vai aprender nada só vai ficar lá batendo papo vai cantar uma musiquinha em inglês alguma coisa mas o pai está pouco se lixando para o resultado o que ele quer é ocupar o filho ele não quer saber se o filho vai aprender ele quer que o filho esteja lá fazendo o que ele não sabe e quando vai para a faculdade ou quando vai para a escola é a mesma coisa ah o filho saiu da escola beleza ah pô não sei o que eu vou fazer e tal ao invés de dar um tempo faz qualquer coisa faz qualquer coisa mas vai fazer porque quando no meio do caminho tu vai tu vai se achar mas encontrar eu já vi eu já vi exemplos disso de amigo pessoal meu que ele que escolheu a faculdade que o filho ia fazer porque o filho estava em dúvida não sabia o que fazer aí uma vez ele voltando do trabalho soltou ali no Shopping Nova América foi lá e matriculou o moleque na faculdade falou segunda-feira agora tem aula quantas pessoas a gente não conhece que foi prestar um vestibular só para o cara não ficar em casa mano vê se não é verdade quantas pessoas a gente não conhece que na hora de fazer ir para o vestibular de preencher vou me descrever no vestibular tem uma ficha aí está assim opções de curso aí tem para escolher um monte de opção vou fazer faculdade para UFRJ Federal do Rio no ENEM que você estava falando é não eu sou da época que nem fazia o ENEM eu fiz vestibular para o UFRJ e não tinha ENEM não é aquela própria discursiva brabona que eu ficava com medo mas você escrevia naquela época lá aí você botava assim curso que você quer aí você botava assim educação física mas você tem mais um monte de outros cursos aí você botava lá você saia chutando o cara quer educação física mas eu vou botar aqui direito engenharia civil geologia isso aí está bom aí o cara faz a prova tipo não deu vaga para educação física para direito também não mas saiu vaga sei lá para qualquer coisa para fisioterapia para geografia aí vem o pai e fala nem pergunte se é isso que ele quer olha aproveita a oportunidade vai lá e cursa logo está de graça não sei o que é de graça tem que aproveitar é a escassez a mentalidade é de graça pega tem que fazer tem que usufruir é de graça tu passou ainda deu sorte ano que vem de repente tu não vai ter capacidade de passar tu não vai passar de novo então aproveita logo a sua oportunidade a escassez é muito grande na cabeça de todo mundo cara tu acha que alguém com 17 anos de idade tem competência para saber o que ele quer fazer para o resto da vida não tem cara tu pega um cara às vezes o cara com 20 e pouco ainda não tem porque não conhece aí você pega a trilha educacional o cara sai do terceiro ano lá do ensino médio com 17 anos 16, 17 anos e ele tem que escolher o que ele vai fazer para a vida dele qual é a profissão que ele vai fazer às vezes são 4 anos jogado fora pô não e ainda é a pressão a pergunta que você falou o que ele vai querer o que ele vai ter que fazer para o resto da vida dele e esse pensamento já nem existe mais porque o cara não tem que fazer a mesma coisa para o resto da vida dele é exatamente ele não vai acabar os estudos ele vai continuar estudando o mercado se tiver alguma mudança ele vai ter que se reinventar ele vai ter que aprender uma outra coisa para fazer e é normal pode ser assim também não é no meio do caminho pô mudou a regra do jogo então eu não vou jogar mais não exatamente aí aí é o efeito serpente faz o que não quer vive do que não quer trabalha com o que não quer a vida toda se aposenta de uma forma que não quer e vai embora e vai embora e geralmente quer replicar e ainda joga a expectativa lá para frente não isso quando eu me aposentar eu vou ser feliz quando eu me aposentar pô eu vou quando eu me aposentar eu vou fazer tudo o que eu não fiz primeiro o cara não sabe nem se ele vai se aposentar porque eu não sei dizer para vocês agora o percentual mas o número de brasileiros que conseguem se aposentar é muito pequeno porque muitos morrem antes não tem como descartar essa possibilidade e cara você não sabe se você vai se aposentar então você transferir a tua felicidade para um momento futuro que tu não sabe nem se ele vai vir é é é é é deixar muito para depois a oportunidade do que você pode estar usufruindo agora sacou então a ame ser infeliz para aproveitar a ideia lá na frente tem que ter muita coragem irmão eu posso fazer uma contar uma historinha aqui em cima disso que vocês acabaram de falar eu escutei essa história foi recente que eu escutei essa historinha bem recente uma um jovem imagina Babilônia essa época aí de reis e tal os sultões lá no Egito chegou um cara lá e descobriu que lá morava um cara um grande sábio a pessoa que tinha todo o conhecimento do mundo o cara é um um grande sábio e o o jovem foi lá perguntar para o cara qual era a o o segredo ali da felicidade tudo aí o o o cara e o sábio morava no palácio lindo cheio de ouro tudo era de ouro aí o o jovem chegou lá e fez a pergunta para o sábio o sábio falou assim olha eu posso até te dar a resposta mas eu não posso dar agora que eu estou ocupado daqui a duas horas eu posso te dar a resposta como foi o seguinte você vai poder ficar livre aqui pode conhecer meu palácio todinho palácio era gigante né aproveite pode andar pelo palácio todo conhecer tudo daqui a duas horas você volta eu vou te dar a resposta só que eu apenas vou te dar a resposta se você levar essa colher cheia de óleo em cima da colher e passar as duas horas conhecendo meu palácio mas sem tornar a colher sem tornar o óleo da colher aí o cara não mas eu vou te contar o segredo da felicidade sou o homem mais sábio aqui do local aí o jovem saiu o jovem passou duas horas caminhando pelo palácio mas desesperado com a colher na mão assim para não cair nada quando terminou o tempo ele chegou lá o sábio perguntou ele foi perguntar para o sábio o sábio perguntou você conseguiu você deu a volta no meu palácio aí o que você achou do meu palácio aí o jovem o senhor sabe infelizmente eu vou ser sincero com o senhor eu estava tão concentrado no deixar a colher entornar que eu não prestei muita atenção no seu palácio mas eu acredito que seja muito bonito aí ele falou o seguinte olha o segredo da felicidade está justamente aí em você se concentrar no que é importante no seu trabalho seja o que for mas nunca deixar de aproveitar a sua vida aproveitar as outras as coisas boas da vida se você se concentrar só no que é importante e nunca pensar e nunca olhar e nunca tentar viver as coisas boas da vida você vai passar a vida inteira e não vai encontrar a felicidade genial 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 mesmo e sempre a gente vai ter problemas para a gente poder estar com a nossa atenção ali sempre sempre a gente vai ter ali alguma coisa para ocupar a nossa mente alguma coisa que vai estar um prego espetando a gente e a gente está ali tentando sair dele e não consegue e se a gente se concentrar só no problema ou se concentrar só em uma coisa a gente esquece um monte de coisa que está acontecendo ao redor isso daí é até mesmo em relação às escolhas às vezes é um pai de família que escolhe se concentrar no emprego escolhe olhar só para o seu trabalho e quando ele passa a vida dele inteira ele só olhou para o emprego não viu o filho dele crescer não tem uma relação bacana com a família com a esposa dele o filho nem conhece o pai direito mas o pai estava viajando botando dinheiro dentro de casa arcando com tudo mas não percebeu o que aconteceu na vida dele então porra essa analogia é muito bacana porra bacana mesmo meus amigos cara a gente já está indo para uma hora e treze uma hora e treze de vídeo vamos encerrar esse podcast mais uma vez nosso papo vai fluindo a gente vai trocando esse bom trocado a gente vai emendando daqui emendando dali como o Murilo Gão fala de lá essa colcha de retalhos a gente vai tecendo junto e cara é muito enriquecedor muito enriquecedor mesmo fico feliz mais uma vez em contar com a presença de vocês dois eu vou tentar para segunda-feira que vem chamar um amigo meu para a gente tirar algumas reflexões sobre colecionar o ato de se colecionar coisas ele é um colecionador gamer que cara ele deve ter mais ou menos a minha idade deve ter uns 35 anos 34 no máximo e eu tenho 36 e ele é um colecionador fanático tem todos os consoles coleciona vários jogos coleciona tudo e eu acho que vai dar para a gente gerar uma boa reflexão falando sobre como a gente consegue ver valor em certas coisas onde outras pessoas não veem valor porque quando você coleciona algo você olha para uma coisa você vê um valor absurdo e às vezes aquilo no olhar no consenso geral ninguém nem valoriza tanto aquilo e você valoriza aquilo com a tua vida então eu quero pegar essa experiência de um colecionador que vê o que ele vê de valor nas coisas como é a sensação de se colecionar uma coisa o quão gratificante que ele é olhar para a coleção dele para que a gente possa tirar reflexões das nossas coleções do que a gente tem imateriais da nossa vida das coisas que a gente coleciona não só de coisas boas mas também de coisas ruins que a gente faz questão de colecionar ali olhar e sofrer de novo com aquele problema então acho que vai dar uma discussão bacana para esse lado e também uma discussão bacana sobre gamificação a gamificação da vida a gamificação dos processos a gamificação do trabalho a gamificação da aprendizagem que torna a aprendizagem mais gostosa que leva a pessoa sempre para o próximo nível tem uma interação maior então acho que vai dar pano na manga para a gente aprender com esse cara então para segunda-feira eu vou combinar com ele ele já aceitou segunda-feira ele vai estar aí para bater esse papo com a gente então queria finalizar a live de hoje obrigado pela presença aí do Paulo Maia do Pedro Paulo que eu acho que o Pedro está travado Pedro, está travado aí? meu vídeo está travado mas eu estou vendo vocês aqui numa boa ah tá o teu vídeo travou ali mas o tu deu pause aí tu deu pause aí para beber água você tu saiu da câmera e tu deu pause eu vi uma mensagem no whatsapp e foi isso aí parou mas eu estou vendo estou vendo e ouvindo então meus amigos mais uma vez muito obrigado todo mundo que está ouvindo aí não só no podcast mas também no youtube quem estiver ouvindo no podcast não se esqueça que também pode ver esse podcast em vídeo no youtube todos os podcasts são publicados em vídeo segue o Pedro Paulo aí no instagram segue o Paulo Maia também no instagram fala o teu instagram aí Pedro new age q br new age q br e o teu Paulo? paulo paulo maia isso aí então esses dois feras aí seguem esses caras aí que eles também postam conteúdo bacana os caras são curadores de conteúdo escolhem conteúdo selecionam conteúdos então isso já economiza um tempo bacana aí de ter que ver um monte de coisa então a galera sempre está fazendo essa curadoria e é isso daí isso daí é um bom trocado vamos aguardar agora para a próxima segunda-feira que com certeza vai sair boas reflexões aí para a gente acrescentar aí na nossa vida valeu meus amigos um abraço aí fiquem com Deus esse podcast é patrocinado pela agência igual marketing digital e design que faz a diferença e aí e aí e aí e aí e aí e aí